Imagine um homem determinado a ficar rico rapidamente, capaz de prometer retornos fáceis e garantidos para investidores desejosos por fortuna. Essa é a história de Charles Ponsi, um italiano que se tornou um dos maiores golpistas da história. Em 1903, ele chegou aos Estados Unidos com uma única missão, ganhar muito dinheiro. Mas o caminho que ele escolheu foi obscuro e repleto de fraudes. Neste vídeo, vamos explorar o famoso esquema Ponsi de Charles Ponsi, revelando como ele enganou inúmeras pessoas e deixou um legado de cautela e desconfiança no mundo dos negócios. Charles Ponsi nasceu na Itália em 1882. Sua história começa na pequena cidade de Parma, onde ele cresceu em uma família de origem humilde. Em busca de melhores oportunidades, Ponsi decidiu emigrar para os Estados Unidos e em 1903, aos 21 anos, chegou ao país. Assim que chegou aos Estados Unidos, Ponsi logo percebeu que alcançar o sucesso financeiro não era tão fácil como imaginava. Ele enfrentou uma série de dificuldades financeiras e teve que trabalhar em vários empregos para sobreviver. No entanto, a ambição e a busca por uma vida de riqueza não o abandonaram. Ponsi estava determinado a encontrar uma maneira de fazer dinheiro rápido e alcançar o tão desejado sucesso financeiro. Ao longo dos anos, Ponsi se envolveu em vários empreendimentos, incluindo trabalhos como garçom, operador de máquinas e até mesmo como escrituário em um banco. No entanto, ele nunca conseguiu estabelecer-se de forma significativa em nenhum desses empreendimentos. As dificuldades financeiras continuaram a assombrar Ponsi e ele chegou a ser condenado por falsificação de cheques e até mesmo a cumprir pena na prisão. Essas experiências frustrantes serviram como um ponto de virada para ele, impulsionando-o a buscar métodos alternativos para obter riqueza rápida. Foi nesse momento que Charles Ponsi começou a desenvolver seu infame esquema de fraude financeira, que mais tarde ficou conhecido como o esquema Ponsi. No esquema Ponsi, o golpista atrai investidores prometendo retornos excepcionais e rápidos sobre seus investimentos. Essas promessas são geralmente exageradas e desproporcionais em relação aos retornos realistas que podem ser obtidos por meio de investimentos legítimos. A chave para o sucesso do esquema Ponsi está na atração de novos investidores. O dinheiro investido por esses novos participantes é então usado para pagar os retornos prometidos aos investidores antigos, criando a ilusão de lucros elevados. Essa dinâmica faz com que o esquema pareça sustentável e atrativo para novos investidores. Uma das habilidades notáveis de Charles Ponsi era sua retórica persuasiva, que ele usava com maestria para convencer pessoas a investirem em seu esquema. Ele apresentava seu plano de investimento de forma cativante, destacando os retornos extraordinários que os investidores poderiam obter em um curto período de tempo. Ponsi era hábil em explorar as esperanças e sonhos das pessoas, prometendo a elas uma vida de riqueza e prosperidade. Ele criava uma narrativa convincente, na qual se colocava como um visionário financeiro capaz de obter lucros inimagináveis. Além disso, Ponsi também utilizava uma tática eficaz ao exibir uma riqueza aparente. Ele ostentava luxo e uma vida de conforto, mostrando-se cercado de pessoas influentes e bem-sucedidas. Essa exibição de sucesso servia para gerar confiança nos investidores, fazendo com que acreditassem que ele tinha acesso a oportunidades únicas e lucrativas. Para aumentar ainda mais sua credibilidade, Ponsi recrutava indivíduos influentes e respeitados para serem seus defensores. Eles testemunhavam publicamente sobre os ganhos que obtiveram através do esquema, criando um ambiente de confiança e fazendo com que mais pessoas se sentissem atraídas pela oportunidade. A rápida expansão do esquema de Charles Ponsi foi um dos aspectos mais impressionantes e preocupantes de sua fraude financeira. À medida que o boca a boca se espalhava sobre os retornos lucrativos prometidos por Ponsi, um número crescente de investidores era atraído para o esquema. Com o aumento exponencial do número de investidores, Ponsi estava captando uma quantidade considerável de dinheiro. No entanto, à medida que o esquema crescia, a pressão para pagar os retornos prometidos se tornava cada vez maior e insustentável. O surgimento das primeiras suspeitas em relação às operações de Charles ocorreu devido à atenção crescente que seu esquema começou a receber. Jornalistas e investigadores financeiros começaram a questionar a legitimidade e a sustentabilidade das promessas de retornos extraordinários feitas por Ponsi. Eles começaram a analisar mais a fundo as fontes de receita que supostamente geravam os lucros substanciais para os investidores. No entanto, quanto mais eles buscavam informações claras, mais obscurecidas as respostas se tornavam. As suspeitas aumentaram ainda mais quando se constatou que a quantidade de investimentos necessários para sustentar os altos retornos prometidos por Ponsi não parecia ser condizente com as operações comerciais reais do esquema. Essa discrepância levantou dúvidas sobre a capacidade de Charles de gerar os lucros necessários para pagar os investidores. Com o aumento das investigações e das perguntas incômodas, a verdade por trás da operação de Ponsi começou a ser revelada. Ficou claro que o esquema era insustentável e baseado em um sistema de pagamento de investidores antigos com o dinheiro dos investidores mais recentes. Os investidores que confiaram em Charles Ponsi sofreram perdas financeiras substanciais. Muitos deles perderam todas as economias que haviam investido, enquanto outros tiveram prejuízos significativos. Aqueles que entraram mais tarde no esquema foram os mais afetados, pois seus investimentos não tiveram tempo suficiente para gerar retornos antes do colapso. Ponsi foi submetido a um julgamento e, em 1920, foi condenado a mais de 14 anos de prisão. Além disso, ele enfrentou uma série de outras acusações e processos judiciais movidos por investidores lesados. A justiça foi implacável em responsabilizá-lo por suas ações fraudulentas. Após cumprir sua sentença, Ponsi foi deportado para a Itália em 1934. No entanto, sua vida não retornou à normalidade. Ele tentou se envolver em outros negócios e esquemas financeiros, mas não conseguiu recuperar sua reputação ou obter o sucesso que buscava. Charles Ponsi acabou vivendo seus últimos anos em relativa obscuridade e pobreza e faleceu em 1949, aos 66 anos. A história de Charles Ponsi e seu esquema fraudulento nos ensina importantes lições. É crucial pesquisar e ter cautela antes de investir nosso dinheiro. Esse caso levou a um aumento das regulamentações financeiras para proteger os investidores e prevenir fraudes semelhantes. Então, lembre-se sempre de ser diligente e cuidadoso ao lidar com investimentos. Espero que você tenha compreendido a importância dessa história. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Agradeço por terem assistido até aqui e nos vemos em breve. Tchau!